Rapaziada, vou mostrar um negócio aqui pra vocês que eu aprendi hoje ainda. Já fiz uns testes aqui ó. Deixa eu vender umas coisas aqui. Esse aqui é um safe que eu tenho antigo. Só pra lembrar, vocês sabem que não tem, né? Como ter granada no mercador. Não tem como fazer essas coisas quando a DL do arvente tá bloqueada. Primeiro, granada no mercador. Suave, 1.000, 2.000 e 4.000. Agora, vamos ver as mudanças que eu fiz. Esse aqui eu tô testando ainda. Handigan por 7.500. Você consegue ver que já tá com os status iniciais meio diferenciados? Vou comprar. Nossa, que bagunça. Eu peguei logo um save terminado. Aí o Red9 tá diferente também. Panter não mudei nada. Mudei? Não mudei não. Blacktail não. Matilda ainda não. Brocken eu mudei. Só o teste por enquanto. Não era pra tá diferente essa aqui da 7. Não sei o que ele tá assim. Eu vou ter que dar uma olhada. Deve tá dando conflito. Essas coisas. Red cano. Peraí não. Falta eu encontrar o valor do preço dela também. Shotgun. Eu não mudei o valor da Shotgun. Eu não mudei. Eu juro pra fazer isso que eu não mudei o valor dessa Shotgun. Ah, vou ter que dar. Vou ter que dar. Tá. Eu não mudei o valor da Riot também. Tá. Esse aqui tá diferente também. Tá dando conflito. Nas coisas que eu tô mexendo. Tá. O rifle eu não mudei ainda. Mas já tá com 13.0. Sei lá. Tem que eu não mudei. Tá estranho. Chicago. Vocês já tão vendo né. Que eu mudei. Tá vendo até sem bala. E o resto. Eu tinha mudado mais coisa não. Hum. Não. Acho que ainda não. Enfim. Vamos para os Upgrade. Consegui ver ó. Que eu. Troquei aqui o preço. Eu tentei trocar o Firepower dessa Handgun. Só que não alterou. Tem que dar uma pesquisada a mais. Fire Speed. Vocês tão vendo ó. Tá um pouquinho mais rápido que o normal. Eu consegui mudar o Firepower. Ou o Fire Speed dela. Velocidade. E atirar. Só que eu não sei se mudou. A gente vai testar isso agora. Ao vivas. Reload Speed. Troquei também. Capacity. Tá diferentes preços. Capacidade. Tudo. Então não mudei nada. De novo. Mudei o preço também. Mudei o Firepower. Só que não alterou. Fire Speed. Tá alterado. Reload. Tá alterado. Capacity. Tá alterado. Exclusivo também. Só que não mudou. Não sei porquê. É. Broking. Tá. Melhor é pra tá assim. Errou alguma coisa aí. Errou um pouquinho eu diria. Ok. Vamos ver aí ó. Aí tá certo. 12. 15. 18. 38. 54. Ok. Aí ó. Mudei o Reload Speed dela também. Capacidade. Exclusivo. Tá aí ó. 50. 50. 0. É só isso por enquanto. O resto que tá diferente. Não fui eu que mudei. Tá dando algum. Conflito aqui nas coisas que eu mudei. Vamos testar. Fazer uns testezinho rápido aqui. É. Deixa eu ver o que é que mudei aqui. Firepower. Reload. Tá. Vamos testar Reload aqui. Opa. Eu troquei a Fire Speed. Ah. Troquei. Pra ficar com a mesma. Mesma velocidade de uma Magna normal. Esqueci. É. Tá. Tá vendo. Tá funcionando. Reload Speed. Não. Não tá. Reload Speed não funcionou. Ok. O que é que eu mudei aqui. Firepower. Ok. Ok. O que é que eu mudei aqui. Ok. O que é que eu mudei aqui. Tá mais rápido que o normal, vocês tão vendo, né? Reload. Eu não acho que tá diferente não, hein? Ele devia ter colocado um valor menor. Ok. Deixa eu ver aqui, ó. Fire Spirit isso aqui tá diferente, dá pra ver, né? 0.29. É. Peraí, deixa eu fazer um teste aqui. Não. Só pra saber, né? Se poderia cortar animação. Não deu? Mas não. Mudei alguma coisa aqui? Não, só o Fire Spirit mesmo. É. As outras eu não sei pra que tá diferente. Não mudei nada. Ahn... o Fire Power eu não tenho como testar agora, porque... Eu não tenho nada preparado aqui de inimigo pra poder testar isso aqui. Beleza, vou fazer o teste aqui em off. É só isso mesmo que eu queria mostrar. Umas coisinhas que eu descobri. Tô bem animadão. Agora eu fiquei animado pra mexer nisso aqui, viu? Nossa Senhora, agora eu animei. Fizemos o teste aqui. Mais tarde, se der bom, eu mostro pra vocês o que eu encontrei aqui. Tchau. Tchau.